Olha aí, pessoal, é o seguinte, tô aqui hoje com uma queridíssima, você, bom, nem precisa apresentar porque todo mundo conhece essa querida. Não, é verdade. Tem uma voz doce e tudo, e ela tem um canal, né, muito, muito, muito importante no YouTube, muito legal. Fala também com várias famílias, e ela também, a partir de um certo momento, começou a se preocupar mais com essa coisa da produção, envolvendo músicas também nos seus vídeos, né, Flavinha? Eu tô aqui com a Flávia Kalina, queridíssima, beijo grande pra você. Que honra, Jair, que honra. É sempre um prazer estar com você. A energia é tão gostosa, eu quero ficar falando, 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 falando. Então me corta, hein? Corta nada. Deixa eu já te perguntar, porque o seu canal, você já começou há um tempo, né, no YouTube, e você tava me contando que no começo, como você fazia tudo, você editava, fazia tudo ali meio que no celular e tal, a música não entrava tanto como trilha pra você, né? E aí depois você começou a se preocupar com isso. Quando que você teve essa ideia, assim, de, pô, deixa eu ver aqui pra botar umas músicas de fundo ali, pra dar uma melhorada nos vídeos? Quando que foi isso? Olha, eu postei meu primeiro vídeo 12 anos atrás. Eu tô chocada, assim, 12 anos no YouTube, né, que nem, a gente nem entendia o que era YouTube. E aí eu, né, fazia tudo sozinha. Só que você começa a consumir, né, quando você gosta de alguma coisa, você consome referências. E aí, quando eu assistia vídeos de outras pessoas que tinham trilha, eu sentia a emoção do vídeo, assim, calhava com como eles estavam falando, ou o tom que eles queriam dar pro vídeo, deu, eu também quero. Porque, às vezes, quando a gente tá gravando, filmando, a gente tá sentindo uma emoção. E quando eu assisto, quando eu me reassisto, deu, mas eu não tô conseguindo transmitir o que eu tava sentindo no momento. É muito interessante, né, quando a gente se grava e se reassiste. Fala, não, mas por dentro eu tava borbulhando. E como eu tenho essa voz mais tranquila, a gente fala, nossa, parece que eu tô desanimada, não é possível. E aí, eu acho que a música me ajudava a passar essa sensação que eu estava sentindo no momento. E aí, eu conseguia traduzir melhor. Eu acho que, vou dizer, uns dois, três anos, que foi quando eu comecei a pegar mais firme mesmo no YouTube, né, fazer a produção como, assim, com o meu trabalho mesmo. Mas é porque eu sentia essa falta de passar o que eu tava sentindo por completo. E eu só conseguia traduzir colocando uma trilha por trás. Os seus espectadores, eles chegaram a perceber essa mudança quando você começou a colocar trilhas emocionais ou trilhas divertidas? Eles comentavam? Eu acredito que sim. Eu não lembro, pra ser sincera, deles falarem algo específico. Mas eles comentam, assim, ah, a edição tá melhor. Mas eu não mudei a edição. Era a música, porque a edição continuava o corte seco, né? E sem gráficos, sem nada. É raro, assim, eu ponho legenda, mas eu nunca fiz esse trabalho, né, de incrementar com ferramentas da edição. É mais o conteúdo e a música. E eu lembro, até hoje, assim, eu tinha um banco de dados, né, onde eu pegava músicas. E a gente usava músicas do YouTube também. Só que o problema da biblioteca do YouTube é que todo mundo usa os mesmos, né? E aí, tinha uma música que eu usava, eu tava achando que eu tava arrasando. Aí todo mundo, ai, a música do Lucas Rangel. Eu, não! Aí eu busquei o vídeo dele, eu, ah, então a gente usava essa música. Mas eu lembro uma coisa que, isso marcou o meu público, assim, foi muito forte. A minha música de abertura, que eu, a minha marca é o Dente de Leão, né, meu logo. E aí a gente pegou uma imagem da internet que também era, tava disponível, né? E o Dente de Leão, ele, parecia que vinha um vento, aí assoprava, ia saindo as folhinhas, assim, né, indo embora. E aí a gente achou uma trilha perfeita que calhava e era, começava tranquilo e aí ia pro ápice, né? E aí usava, e era bem curtinha, né, então usava essa abertura a todos os vídeos. Aí quando eu comecei a fazer encontros presenciais, a gente pensando, ah, como que a gente vai entrar no palco, não sei o quê. Porque, e os encontros presenciais era pra replicar um pouco os vídeos, né, só que ao vivo. A gente falou, a gente tem que usar a vinheta pra entrar no palco. Não teve uma pessoa que, ó, até me arrepio agora, não teve uma pessoa que não falou também, que não arrepiava. Porque a gente colocava a música aí que eu entrava, né? Então, eu comecei, ah, tipo, porque se identificava, né? Porque era a música da Flávia Kalina. E aí, aí eu já ouviu. Você já reconhece um grato, né? É, e aí eu lá atrás, assim, ah, não acredito. Aí eu, daí entrava, ah, tudo feliz. Então, já, e olha, não era uma música que ninguém conhecia, era uma simples vinheta curtinha, mas já dava o ápice, assim, pra galera conectar. É, é, eu vou assistir um vídeo ao vivo da Flávia Kalina, entendeu? Então, é, é muito poderoso. A música é muito poderosa. E o público, o nosso público, né? Se identifica com a nossa própria trilha, né? E a música é um dos principais recursos, assim, sensoriais, pra você lembrar de coisas, inclusive. Quantas vezes tem uma música que você ouvia muito na sua infância? Balão Mágico, por exemplo. Eu ia falar isso. Quando você abre a boca pra conversar comigo, eu falo, ah, acho que é por isso. Você só fala, oi, Flávio, ai, passa um filme na minha cabeça, porque é isso. É, não, exatamente. E hoje em dia, Flavinha, é, você, né, que já tá no YouTube há muito tempo, eu acho que o que você me relatou, é, aconteceu com inúmeros YouTubers, né, com inúmeros criadores da plataforma, de começar com uma produção mais simples, né, até pra poder criar os conteúdos meio que diariamente ou semanalmente. Exato, né? E, mas depois a gente também começou a ver uma mudança na forma de produção, né, onde quase todo mundo que ganhou notoriedade também começou a se preocupar um pouco mais com a qualidade do vídeo, com a qualidade do áudio, com as músicas, com as trilhas, né, do canal e tal. E o próprio público, né, que tava acostumado com essas produções mais robustas na TV e aí migrou pro YouTube, né, e aí em algum momento também começou a ver essa produção ficando cada vez mais, mais aprimorada, né? É, é um olhar, é um cuidado, como eu falei, às vezes as pessoas nem percebem, mas traz uma sensação pra elas que elas nem sabem de onde vem e é da música. É claro que é uma junção, né, se o conteúdo, sei lá, não bate, a pessoa também não sente, mas essa junção, esse casamento é muito importante e muda, mexe mesmo com a gente. Toda vez que tem reunião de YouTubers, assim, é uma coisa que eles ficam falando, aonde você pega a música, o que você faz com música? Porque precisa, né, não dá, é, dá um tom, dá um... E a audiência percebe o nosso cuidado, né, porque quando a gente faz um vídeo mais ou menos, assim, eles gostam de espontaneidade também, mas depois de um tempo, se a gente não evolui, né, não vai afinando a nossa arte, também o pessoal fala, ah, você não se importa mais, né? É, querida, olha, eu queria muito agradecer, porque eu tenho certeza que quando você dá essas dicas, eu acho que ilumina pra muita gente e tenho certeza que o que você falou aqui também vai ajudar muita gente aí que se preocupa em fazer algo mais rebuscado aí pro seu canal ou pros seus conteúdos audiovisuais. Pô, eu agradeço imensamente, ó, e tô vendo aí no seu... Muito obrigada. Aí atrás de você, num lugar mais... Ai, ficou aberto a minha bagunça, cara, peraí, peraí. Assim, era pra estar assim, cara. Fica o storage aberto lá, vida real, né, Jair? É vida real, querida, vida real. Olha, muito obrigado pelo seu bate-papo, pela sua alegria e tudo que você tem aí de doçura. Muito obrigado, querida. Obrigada a você. Olha, eu admiro demais o seu trabalho, a sua contribuição e você ter esse insight, assim, dessa necessidade mesmo, eu tenho certeza que vai fazer a gente criar conteúdos muito melhores. É incrível o sentimento do vídeo com a música certa, né, o que que traz pras pessoas. Então, parabéns, conte comigo e eu tô impressionada com o que vocês estão fazendo. Vai voar, tenho certeza. Ai, que lindo. Muito obrigado. Um beijo pra vocês todos aí. Um beijo, fiquem com Deus. Valeu. Tchau. Eu esqueci, eu abri pra pôr a extensão. Aqui, olha lá, minha bagunça já... Minha mãe... Minha mãe vê esse vídeo, ela vai me matar, ela fica fora, ela fica vendo os detalhes. Ah, você não arrumou o ar, mas não deu tempo. Não, mas tá ótimo, porque eu nem tava percebendo que era bagunça. Ai, que bom, droga. Tá vendo, eu me entrego também, porque eu quero. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto